Estamos de volta direto de Montevidéu no Uruguai, profissão guasqueiro. A nossa equipe foi conferir o trabalho de um destes profissionais que faz toda a diferença para a lida de campo e também para as competições da raça. A profissão de guasqueiro anda quase em extinção, mas alguns artistas do coro ainda preservam esse conhecimento. Pelas mãos de Jorge Nunes, passam buçais, rédeas, arreios e tantos outros artigos indispensáveis para a montaria. Ele conheceu o ofício aos 12 anos com um guasqueiro vizinho e nunca mais parou de trançar os tentos. Aquilo ali me chamava muito a atenção e ficava no caminho da casa, na volta do colégio, eu acabava sempre chegando lá para aprender um pouco todos os dias. E fui desenvolvendo e agarrando amor e capricho e nunca mais soltei. Jorge trabalha nos fundos de casa no município de Gravataí. Ele acorda às 5h30 da manhã para dar conta das encomendas ou adiantar o serviço. É comum vê-lo nas provas e feiras da raça crioula com dezenas de rédeas nos braços. Tem que estar sempre procurando melhorar, tendo capricho, qualidade no material, a entrega do produto, sempre conforme marcado. O trabalho do Jorge é totalmente artesanal. Ele até fabrica as próprias ferramentas. Essa aqui, por exemplo, é só para tirar o tento em uma determinada medida. Mas ele tem mais e muitas facas e tem que estar bem afiada, né Jorge? Isso mesmo. Tem que estar bem afiada, com o fio bem preparado para sair um bom trabalho. E aí eu utilizo faca, cravadores. Aqui tem onde eu tiro as rédeas, material simples, né? A mordaça, para maciar o couro, uma madeira com uma trinca no meio, o sovador. As facas, assim, um afiador de facas se encontra numa sanga aí, por exemplo, uma pedra de sanga. São todas ferramentas básicas, assim, para fazer o trabalho artesanal, né? Tem até uma música, né? Que fala sobre as ferramentas do guasqueiro. É. Como é que é? Faca, macete e cravador. Trabalho feito com muito amor. Arte baguala é ensinamento que veio do céu. O guasqueiro começa a confecção das peças pela sova do couro com um macete. É preciso de exposição. Após cerca de uma hora de marteladas, a matéria-prima está pronta para ser trabalhada. Jorge corta as tiras uma a uma. Cada tento é trabalhado minuciosamente. O Jorge desquina todas as tiras, ou seja, ele corta os quatro cantinhos de cada tira de couro. Isso melhora o acabamento, fica um acabamento muito bem feito e também não machuca nem o cavalo e nem o ginete, né? Agora, qual o máximo de tentos que tu usou no mesmo trabalho? 740 tentos. 740. Isso. Quanto tempo demorou? 45 dias eu fiquei direto nesse trabalho, era um trabalho muito minucioso e eu tinha visto uma única vez esse preparo e eu tinha um sonho de realizar aquele preparo, né? E eu tive uma encomenda, faz um material diferenciado para mim e até não tinha nem perguntado o preço, mandou fazer e eu fiz o preparo e o cara ficou, assim, muito satisfeito com o preparo. Não tem preço no trabalho desse? Não tem preço. Não tem preço. Os tentos são trançados com firmeza. O produto tem que ter resistência e ao mesmo tempo ser maleável. Ele tem que ser um material de alta qualidade, alta resistência e ao mesmo tempo fácil e manejo. Tem que ser macio e forte. As especialidades do guasqueiro são as rédeas e os buçais. Segundo ele, para fazer um produto de qualidade, também é preciso conhecer o cavalo crioulo. Esse buçal, buçal macio na nuca, não judia do animal, mantém a integridade física do animal, né? Ele é um buçal assim, todo trançado de oito, um acabamento chato em cima com ponto escondido, né? Uma argola de aço bem resistente. Então, fica muito fácil o manuseio com as primeiras pegas de potro, né? Aqui tem um buçal, que ele é simples, resistente, né? E ele é utilizado pelos domadores apresentar potros em 21 dias e até mesmo na morfologia, né? Que um dos requisitos, o principal que se reconhece o cavalo crioulo é pela cabeça. E o que seria do jinete ou do domador sem o guasqueiro de confiança? Esse material, no ponto de vista meu, ele tem que ser resistente, com bom acabamento e principalmente com facilidade de mover com ele, de manusear ele. Não pode ser um material, ao mesmo tempo, muito macio, sem durabilidade, nem muito, vamos dizer, duro, que a gente não consiga manejar ele. É muito usado no dia de hoje, um buçal leve, né? Na transição de redomão, na prova. Então, é um buçal que nos favorece muito por ser leve, por ter um posicionamento bom na cabeça. De vez em quando, o Jorge conta até com um companheiro de trabalho. O Gabriel, de sete anos, já segue os passos do pai. Ele, muito estudioso, sempre preconiza em primeiro lugar o estudo, né? E então ele associa, junto com o estudo, a diversão dele à parte do artesanato. Pensando bem, parece que a profissão de guasqueiro ainda tem muito tempo de vida. Tem que ter muito amor, tem que gostar realmente, para as novas gerações, que nem o meu filho, né? E ele para as novas gerações, então isso é uma coisa muito bacana, né? É que a gente vê que isso aí não vai morrer, né? E vai ter continuidade. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto